O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Bom dia, boa tarde, boa noite amigos das redes sociais, boa segunda-feira, excelente semana. Deus sempre no comando. É tudo de nós, forevermente, é sim, de verdade. Obrigado, Senhor, pela noite feliz e o sono de descanso. Obrigado pelo final de semana, perfeito. Sei, Senhor, que as dificuldades sempre nós enfrentaremos, mas com Tu na frente. Com os Teus anjos, nós venceremos sempre. Nos livra de todo o mal. Ouve os nossos pedidos de ajuda e de auxílio. Nos ajuda a vencer. Máximo respeito. Shalom Adonai.